Obrigada, Sra. Presidente. Muito rapidamente para responder ao Sr. Deputado Ednilson Santos, porque de repente, e na sua intervenção, fiquei na dúvida se estava a falar com o Sr. Deputado Ednilson ou se o coadjunto do Presidente da Câmara, especialista em regulamentos. Eu ainda falo do que entendo, Sr. Deputado, e entendo que é relevante falar daquilo que falei. As bolsas são atribuídas no âmbito da geminação, tal como diz a proposta, e a questão que eu coloquei devia preocupá-lo também a si. Para quem também me acusa de, sem provas ainda por cima, não ter lido os documentos, posso indicar-lhe, por exemplo, Sr. Deputado, que o Ivo Luíro Oeiras enviou… Está-me a ouvir? Muito obrigada. O Ivo Luíro Oeiras enviou ao município de Oeiras um e-mail de Constituição como parte interessada na revisão deste regulamento na quinta-feira, 18 de maio de 2023, mais precisamente ao meio dia e 27. Sabe o que é que a Câmara fez com esse e-mail? Sabe o que é que a Câmara fez? Não é muito difícil. Ignorou, e ao contrário do que fez aos estudantes que foram ouvidos como parte interessada na revisão deste regulamento, a Associação Ivo Luíro Oeiras não foi ouvida, não foi atendida, não reuniu e não quiseram saber os nossos contributos. São esses os contributos que o Sr. Deputado agora quer saber? Agora que estamos à beira da aprovação do regulamento é que o Sr. Deputado quer saber quais são os contributos? E vem falar da idade? Da idade já falei, por exemplo, em relação ao regulamento das bolsas do ensino superior aqui no município e pelo Ivo Luíro Oeiras já tínhamos dito que por nós devia ser 45 e não 40. O Sr. Deputado está muito feliz porque aumentaram 5 anos. Eu falei das questões que considero que o Ivo Luíro Oeiras considera mais pertinentes. Muito obrigada.